Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou apresentar a vocês um pouco sobre o assunto da PEC do quinquênio, que foi levado à votação no Senado na última semana. Todos os vídeos apresentados foram retirados de outros canais no YouTube, e os links estão aqui na descrição para vocês conferirem na íntegra o assunto e para dar os créditos aos autores, pois sei o quanto dá trabalho para criar conteúdo. Dito isto, vamos começar vendo a explicação da Rádio Bandeirante sobre o que é a PEC do quinquênio. É o seguinte, é um projeto de lei, uma PEC, na verdade uma emenda constitucional, dizendo o seguinte, que alguns funcionários públicos podem receber mais do que o teto da Constituição. O teto atual é de 44 mil reais. Você não ouviu errado. É isso mesmo. Bom, vamos checar a veracidade, ao jogar no Google, salário juiz, vamos procurar o site do Conselho de Justiça Federal. No site podemos checar a tabela de remuneração e a data de vigência. Ao clicarmos no arquivo em PDF, conseguimos checar os valores. E realmente está correta a informação. Quem faz parte desta classe nobre? Magistrados, procuradores e promotores. A proposta, de autoria do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, PSD-MG, prevê um acréscimo de 5% nos salários de magistrados e membros do Ministério Público a cada 5 anos, até o máximo de 35% do teto constitucional. Vamos ver agora alguns dos benefícios. No caso da magistratura, a gente tem que ficar criando férias de dois meses? A gente tem que criar todo tipo de penduricalho, um inquênio, uma matinha para cá, benefício para lá, auxílio não sei o que para colar, para que esses caras queiram exercer talvez a profissão mais desejada do Brasil? Caso você não saiba, os magistrados possuem dois meses de férias. Aqueles que acumularem funções, administrativas ou processuais extraordinárias, terão direito a um dia de licença, para cada três dias de trabalho. O auxílio alimentação e saúde mais alto de toda a esfera federal. Todas estas informações estão disponíveis no site da CNJ e os links estão na descrição do vídeo. Mas em geral os caras são satisfeitíssimos, claro. Claro, são tratados como um bebê real. E precisam de mais. Ainda mais. É importante salientar que a PEC do quinquênio abre brecha para outros poderes solicitarem aumento, pois a referência dos salários é a dos ministros. A gente vai esperar como vai ser essa votação, mas vem cá, né? Claro que o serviço público precisa ser atraente, ter salários que atraiam as pessoas que queiram estar no serviço público. Isso não vale para professor? Porque daqui a pouco não tem mais professor. Se você não cria políticas de benefícios, se não aumenta salário do professor, estou dando um exemplo no serviço público que não está lá no topo dessa pirâmide. Aí tudo bem a gente perder essas pessoas, perder a possibilidade de ter pessoas que queiram ser professores no Brasil, porque simplesmente não tem nenhum estímulo, não há nada que possa ser atraente. Bom, este foi o contexto da proposta de emenda à Constituição, PEC do quinquênio, que institui a parcela mensal de valorização por tempo de serviço dos magistrados e do Ministério Público. Esta PEC teve sua tramitação iniciada nesta última terça-feira, dia 23, terça-feira, e já está em negociação na Câmara. Já as negociações com os professores e técnicos administrativos das universidades federais, que começaram ano passado. Até agora, não se tem um acordo. Você sabe quanto se gasta com universidades? 7 bilhões. 7 bilhões para formar as cabeças brilhantes deste país, e sendo que algumas vão inclusive para este mesmo judiciário. Se você achou 7 bilhões muito dinheiro, você sabe quanto se quer gastar com este penduricalho para juízes e funcionários do judiciário? 7 bilhões, 40 e 3 bilhões de reais. Esquisito, não? Estavam aí, outro dia, os institutos federais pedindo aumento de salário. 7 bilhões. Ambos sabemos que sem propósito nós não existimos. Fomos criados pelo propósito. Obrigado. 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 Obrigado.